O Bate-Papo de hoje é com um dos maiores artistas aplásticos brasileiros. São mais de cinco décadas de atividade. Ele foi gravado alguns anos atrás, no bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, quando nem tinha ainda o rolê design. E por conta disso, vocês vão perceber algumas diferenças na parte de edição. Muito mais do que esculturas, gravuras, fotografias, ele desfila ideias e pensamento crítico. O rolê de hoje é com Carlos Vergara. Salut! Salut! São as grades da prisão da Frei Caneca, que se via daqui. A prisão onde o brasileiro Ramos foi preso. Onde vários sujeitos que combateram a ditadura, meus amigos, ficaram presos. A primeira prisão do Brasil, 1825, que foi construída, porque o imperador ficou com medo, da revolta dos malês, africanos, muçulmanos, que viviam na Bahia. Que sabiam ler, e os donos, escravos, e os donos não sabiam ler. E eles sabiam ler, porque na mesquita ensinavam a ler. Olha só, a revolta dos malês foi uma revolta branca. Eles avançaram contra o palácio sem armas, foram dizimados. Entendeu? E aí o imperador ficou com medo e construiu o primeiro presídio do Brasil, a Casa de Correção da Frei Caneca. Junto com o Jardim Botânico. Mesma época. Mesma arquitetura. Os mesmos portais. Quando foi destruído isso aqui, eu falei, eu vou pra lá. Pô, eu vou pra lá pra dentro. Porque isso aí, aí dentro, tem muita coisa. Tem muita história. Visível e invisível. Principalmente invisível. Quer dizer, que através do visível, talvez você possa ter alguma fragrância, alguma coisa do que foi o sofrimento, quer dizer, e o que foi justiça e injustiça, porque assim, esse limite é complicado, né? Na verdade, a forma que a pintura toma é só o pretexto. Quer dizer, eu não faço uma paisagem. Eu posso usar uma paisagem como pretexto, mas eu não faço uma paisagem. A paisagem tá lá. Eu faço uma pintura cujo pretexto é uma paisagem. O Mário Pedrosa, genial Mário Pedrosa, dizia, arte é o exercício da liberdade. Se for necessário transgredir, pra ter liberdade, transgridamos. Tem uma história do Miró que eu adoro. O Miró tava num momento, os amigos chegaram e ele tava desenhando com a mão esquerda. E ele já falou assim, mas Miró, você é destro, eu tava desenhando com a mão esquerda por quê? Porque a direita tá muito hábil. A esquerda me tem uma dificuldade que é criativa. Que me dá, são problemas que pra eu resolver tenho que pensar. Quando você vê uma arquitetura como a do Oscar, por exemplo, ou de outros arquitetos, como o mundo, Midland, Hidd, e agora os arquitetos todos que o mundo tá produzindo, Enzo Piano, os japoneses, você percebe que tem uma coisa além de criar uma cobertura, quer dizer, de criar uma proteção às intempéries. É criar uma espécie de lugar, e esse lugar ser único. Um lugar único. Estive num lugar. E esse tipo de sonho, de delírio, de vontade, é um motor pro trabalho de arte. E tem uma história que eu gostaria de contar pra você, que você que gosta, que trabalha em Brasília e gosta de Brasília. Eu fui convidado uma vez pra fazer uma intervenção numa parede branca do Niemeyer, que era a parede do Palácio do Itamaraty, onde os diplomatas estrangeiros apresentam suas credenciais pro Presidente da República. Então fica o Presidente da República com seus ministros, os diplomatas estrangeiros e o embaixador que chegou, leva suas credenciais e entrega pro Presidente da República. E é uma parede completamente vazia. Eu não vou, a não ser pro pedido dele, criar uma distração ali. E aí o cara ficou, que era amigo meu, arquiteto, tal, ficou meio, pô, assim, tal, e chegou aos ouvidos do Niemeyer, que me agradeceu. Falei, eu soube que você não aceitou fazer intervenções naquela parede. Quero lhe agradecer. Pô, então eu tenho uma relação com a arquitetura, quer dizer, muito limpa. Me deu vontade de fazer corações pelo seguinte, porque ou você presta atenção que sem o coração, a tua mente vira uma bobagem, entendeu? Você pode até ganhar muito dinheiro, só que é uma bobagem, quer dizer, não faz você crescer pra, vamos dizer assim, não existe o sonho de ser eterno, de ser perene, mas de você ter um enlevo. Uma pessoa comprar um trabalho de arte pra decorar, tudo bem. Só que eu acho que tá perdendo o melhor, você não compra pra decorar, você compra pra conviver. E conviver significa trocar ideia com aquela coisa, é conviver. E ter um motivo pra quando você convidar alguém pra sua casa, ter uma conversation piece. como uma comida e como um vinho. O artesanato trabalha com a capacidade hábil da mão, cada vez fazer melhor, talvez a mesma coisa. um copo, um vaso, cada vez fazer melhor, mais puro, mais lindo, tudo bem, mas isso é desenvolver numa direção. A arte trabalha com uma coisa mental, que é criar problemas pra serem respondidos, ou responder problemas que são apresentados. A arte é uma forma de entender a vida, a arte é uma forma de entender a vida. Facílimo de explicar, pra Capela Sistina, a mão de Deus e o dedo do homem tentando se encontrar. Foi uma forma que Miguel Angelo tentou pra unir terra e o sagrado. Dos nossos predicados, nós humanos, o mais problemático é a visão. Então, por exemplo, se nós estamos aqui e entra uma música interessante, qualquer, você é imediatamente invadido e não pode resistir, porque ela toca abstratamente em áreas do seu cérebro, que se comovem com uma coisa com um som, sem letra, não estou falando música com letra, é um som. O olho não, porque o olho, a gente é, desde pequeno, treinado pra ser pragmático, não tropeça nisso, cuidado com o escuro, olha a distância, olha o abismo. Então, o olho é uma espécie de sistema de defesa e de reconhecimento do entorno. Se você deixar ficar só nessa função animal, você perde a possibilidade que, às vezes, algum pôr do sol te dá. O pôr do sol é uma das formas de ensinar ao olhar, a contemplar e a... A arte pretende só uma coisa, dá um susto sutil. A arte pretende só uma coisa, dá um susto sutil.